Eu gostaria de falar para vocês sobre alguns projetos que a Secretaria de Educação desenvolve e um deles que muito chama a atenção agora para a questão pedagógica é a Escola Aberta. O projeto Escola Aberta foi lançado com o objetivo de trazer para a comunidade escolar, os pais para dentro da escola. A Escola Aberta funciona sempre aos sábados, onde os pais são convidados a participar de reuniões, de atividades lúdicas, de participação totalmente integrada à parte pedagógica e à parte administrativa da escola também. Nessas reuniões, os pais podem dar opiniões sobre vários temas, podem ver e conversar com os professores sobre as notas dos alunos, o boletim e a gente teve um sucesso muito grande. Esse ano, principalmente, a gente teve um resultado muito positivo no IDEB dos nonos anos. São escolas como a Nicomédia, Darcy Ribeiro, Escola Regina, a gente teve o INEF, onde a gente teve um índice muito bom de aproveitamento e desenvolvimento desses alunos com a melhora e a participação dos pais na comunidade escolar.